Nem tudo é como você quer Nem tudo pode ser perfeito Pode ser fácil se você Ver o mundo de outro jeito Se o que é errado ficou certo As coisas são como elas são Sua inteligência ficou cega De tanta informação Se não faz sentido Não discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolhendo a estrada Não há de nada Cole lá e põe na caixa pra ficar geladinho Você quer encontrar a solução Sem ter nenhum problema Olha isso Quarto futuro De mais Cássia Tô dando Gosto de apontar Como sempre sou Mais com seu lado Vamos ver se tá bom De mais Não tem nada, não tem nada 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 Tá pegado Ficando O pé E não tem nada De mais São águas passadas Escolhi ou na estrada E não olhe Não olhe pra trás Como sempre estou Mais do seu lado que você Quantas vezes pode andar? Só duas vezes, com o meu amor Vem cá, vem cá Não, ó Rosem, não dá pra lá Dá pra ver, dá pra ver Grava Grava, faz Não, pode deixar Não, não Grava, dá pra lá Vem cá Vem cá Vem cá Vai E São águas passadas Escolham na estrada E não há vidri Não olhe pra trás Não faz o que eu Desculpe comigo Não é nada de mais Só o que vai, né? São águas passadas Escolham estrada E voar Opa! Opa!